Abrimos o programa na sequência agora, trazendo informações ao vivo da nossa reportagem, da redação, quem vai nos trazer informações. Amanhã é feriado, Bia Formansky, amanhã é o nosso dia, dia do trabalhador. Isso altera a nossa rotina, o que vai funcionar amanhã, no meio de semana, o feriado. Bom dia, Bia. Oi, João. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso Balanço Geral. Então, mudança sim em diversas áreas, principalmente quando a gente fala em Criciúma. Claro que todas as cidades acabam tendo um esquema parecido quando a gente fala dessa paralisação temporária por conta do feriado. Mas a gente traz as informações específicas agora sobre o município de Criciúma. Falando primeiro sobre o Paço Municipal, a gente tem diversos serviços que vão ser paralisados. O Paço é um deles, então amanhã não estará aberto para esse atendimento. A gente tem até uma arte para ilustrar um pouquinho para quem está nos acompanhando todos esses serviços que a gente tem. A gente tem, então, Prefeitura de Criciúma fechada nessa quarta-feira por conta do feriado do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, né? Além disso, da área da saúde, as UBSs, unidades básicas de saúde de todos os bairros também estarão fechadas na quarta-feira, voltando ao atendimento normal na quinta. As UPAs do bairro Próspera e Riumana funcionam aí normalmente em horário normal, 24 horas, né? Além disso, pronto atendimento do Hospital São José, ISAMU, serviços de emergência e de atendimento à população vai funcionar normalmente no feriado. O que a gente tem de paralisação na quarta-feira é o Paço, unidades básicas de saúde, é claro. As escolas e creches, centros de educação infantil, também vão permanecer fechadas nesse feriadão. E a coleta de lixo, coleta seletiva, né? Que acontece normalmente em todos os bairros da cidade. Essas são as principais alterações e, além disso, a gente tem também a Defesa Civil atendendo em horário normal, um horário de plantão e com o telefone para emergência, que é esse que está aparecendo na tela, ou o 199. Quem tiver algum tipo de demanda específica e de ocorrência, pode entrar em contato também com a Defesa Civil, que vai estar atendendo em horário normal aí de plantão. Além disso, quem precisa de transporte público, né? Transporte coletivo, vai poder acessar e ver os horários disponíveis de acordo com o seu bairro, com a linha adequada, no horário de domingo, por conta do feriado. Essas são as principais informações e atividades paralisadas na quarta-feira e que, a partir da quinta-feira, dia 2 de maio, já voltam normalmente a acontecer. A gente não falou ali sobre a questão dos bancos, João, mas, obviamente, também vai estar paralisado por conta do feriado do dia do trabalho. São informações do município de Criciúma, mas que, consequentemente, também se estendem de forma muito parecida para os outros municípios, né? Quando a gente fala sobre esses serviços não tão essenciais assim, né? Em questão de educação, paralisação, a saúde nas unidades básicas de saúde tirando as UPAs e unidades de pronto atendimento vão estar paralisadas, sim, por conta do feriado, mas, na quinta-feira, já voltam a funcionar normalmente. É interessante a gente lembrar essas informações para os espectadores que estão nos acompanhando. Às vezes, querem aproveitar o feriadão para fazer alguma coisa, adiantar algum processo aí da vida que acaba sendo corrida, mas tem que levar em consideração que as escolas não vão estar funcionando, unidades básicas de saúde também não, tudo por conta do feriado. Na quinta, vida normal, atendimento normal, no horário que acontece habitualmente aqui em Criciúma e, consequentemente, também nas outras cidades aqui do nosso sul. Volto contigo aí no estúdio, João. Obrigado, obrigado, Bia, nos atualizando com as informações. Feriado no meio de semana é aquela coisa, né? Quebra-semana no meio, amanhã é um feriado muito especial. Dia de homenagear todos os trabalhadores. Nós estaremos aqui, normalmente, te trazendo muita informação.